Vai que eu vou defender a ilha, hein? O bloco tá bugando muito. Ô Luquinha, você está usando aí alguma internet e alguma caça? Tô. Você está usando Wi-Fi público? Tô. Eu vou arranjar, Lucas. Eu ia tacar o vermelho, pessoal. Hoje não é meu dia, não. Luquinha, você devia fazer propaganda de comercial. Você devia fazer propaganda de Wi-Fi. Propaganda da net. Ah, se tivesse net com um boquinho na minha vida, já tinha, já. Fazer comercial e falar assim. Ô, você tem coragem de chegar e falar a net é a melhor do mundo? Mas é. Mas qual que você está usando? Qual operadora? Nem sei. Com a internet minha ruim, eu tô com três kills. Opcional. Um quatro agora. Cinco. Não. Não. A minha internet tá lenta. Tá uns bugs loucos aqui, cara. Nossa, eu já tô com seis kills. Também tô com seis. Com a internet ruim ainda. Esse cara não sabe jogar, não. Se tivesse com a internet boa, vocês iriam ver. Ah, tem um carinha lá embaixo. Não é amarelo. É. Pensei que não é vermelho, né? Pensei que... Ah, tem um cara lá embaixo. Morreu. Tem um cara que não é aqui. Posquei o cara. Já tem um? O cara fugiu aqui. Quando eu falo no te... Ô, quem tá na ilha? O cara vai te ver. Quem tá na ilha? Aí. O Joninho tá lá. E aí eu tô indo no progresso aqui eu tô tô pegando a ira dos caras eles nem tá me vendo eu vou tacar o vermelho e eu já fui destruindo tem um cara música minha internet que tá mostrando não é eu não cara tá buscando destruiu a câmera bateu ganhei a quem ficou em primeiro quem ficou em primeiro agora quem ficou com internet com internet ruim bicho aí